Cúmplices de um resgate Eu tô me sentindo sufocado, sabe? Tá todo mundo me arrastando pra Priscila Não bastasse a pressão, agora tem a declaração Trata de decorar bonitinho, que eu não quero que você gagueje na frente dos jornalistas Me desculpa, Regina, mas eu me recuo Mas Joaquim não tem escolha Ou será que tem? É verdade que tem um romance na banda? Eu tô completamente apaixonado pela... Cúmplices de um resgate Nesta segunda, oito e meia da noite, no SBT Cúmplices de um resgate